E por aqui o maior cestão do Brasil. Oi, Hugo. Hoje. Eu não tô on nem tô off. Hoje você não está on e nem off. Você está como, então? Modo avião ligando pra nada. Boa, Vira. Isso aí. No avião a gente não pode ligar, né? Em clima de sexto. Tá bom, então. Muito obrigado. Tranquilo e calma. Fui banais. Acordou bem. Muy bien. Dormiu bem. Muy bien. Descansou bastante. Tá então. Tá pronta para o final de semana? Vamos que vamos. Bora que bora. Os planos já estão traçados. Nada demais. Nada demais. Tá bom, então. Eu sosseguei. Ah, entendi. Ó, estamos ao vivo nos 90,3. Na sonda sonora do rádio. Pra mais de 50 cidades. Somos de Minas e Leste Paulista. Também nas imagens da TV Plan. Canal 47. O HF, aquele sinal um pouco mais antigo. E canal 51.1, sinal mais atual. O famoso sinal digital, né? O sinal HD. High definition. HD. High tech. Enfim. Além disso, tem duas lives rolando lá no Facebook. E a via passa os links pra vocês aí. Segue a gente lá também no facebook.com.br tv.web. A gente também tá lá no facebook.com.br BandiFM Pocos. Dá aquele like, comenta bastante, compartilha. Além disso, também estamos em site, viu? Boa. BandiFM Pocos.com.br E também lá no Instagram. Rolando promoção especial pra vocês lá. Que é o arroba BandiFM Pocos. Tem o meu que é arroba Bia Underline Frizon. E do Hugão que é arroba Fala Hugão. Já já a gente fala dessas promoções aí. Ontem me deu tempo. Lá no Instagram. Então a gente falou meio que por cima. Mas a gente... Esmiúça. Esmiúça esse sorteio aí, Bia. Olha, sexta-feira especial tem música ao vivo aqui. Não é demais, viu? Vamos receber direto de São João da Boa Vista. O cantor Felipe Lima. Vai vir trocar aquela ideia. Falar da carreira, dos projetos. E claro, se apresentar, né? Vai cantar muita moda boa pra gente. A partir das três da tarde. Felipe Lima conosco. Conosco, é claro, né? Que tem os nossos conteúdos, previsão do tempo, datas comemorativas, tem signos, lançamento musical, notícias dos famosos, os destaques dos campeonatos esportivos, né? Libertadores, Sul-Americana. Semana de semana chegou, tem também campeonato brasileiro, os palpites de Beatriz Frizon e muito mais, né, Bia? Que ligadinho. Ah, o que eu estava esquecendo. A nossa playlist, né? Playlist de sexta-feira. É claro, Bailão da Band FM. E foi só as mais agitadas, as mais animadas. Começando por agora. Sem sofrência, a dor. Liberadas. Já tá liberado. Olha, duas e oito, a gente volta com a previsão do tempo desta sexta. Com vocês, ela, Bia Frizon. Obrigada. Em Poços de Caldas, a previsão é de céu limpo e, mais uma vez, sem previsão de chuva. Ainda bem, né? Não cestou, não dá. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 33% e 69%. A temperatura mínima em Poços é de 9% e a máxima é de 24 graus. Já em Caldas, a mínima também é de 9% e a máxima também é de 24 graus. Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 33% e 76%. Concluindo agora falando de Green Cable, a famosa Cabo Verde. Lá, a mínima é de 10% e a máxima é de 25 graus. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 33% e 76% também. Fechou, Bia. Valeu. Valeu. Obrigado. É isso, atualizando pra gente. Quanto é? É uma esfriadinha. Nossa, hoje tá, né? Um pouquinho mais gelado. Fecha a geladeira. Aí, o pessoal aí pode levar blusa, principalmente por ficar pra rua até de noite. Amanhã também vai estar praticamente igual, mínima de 9, máxima de 21, domingão, mesma coisa. Isso aí, Bia. Ó, abre pra gente o nosso Instagram aí, hein? Vamos falar agora. Ah, é verdade. Da mega promoção que tá rolando. Enquanto você vai abrindo aí, vou passar o nosso WhatsApp pra você participar aqui da nossa programação. 35-99-79-5825. Hoje, o WhatsApp tá liberado. Você pode pedir abraço, pode mandar abraço. Você pode pedir música pra fazer parte da nossa playlist de sexta. Você pode mandar áudio. Claro, fala pra gente aí de onde você escuta a Band FM. Posso? Vamos lá falar de promoção, vai. Vamos falar de promoção. Olha só, primeiramente, os brindes que vão estar sendo sorteados. Promoção de férias da Band FM, valendo um óculos de sol da coleção Bruna Marquezine das Óticas Carol. Tem também, olha, esse aqui eu me interessei, hein? Pena que eu não posso participar. Não pode. Duas cartelas de entrada em todos os dias da Festa do Vinho lá de Andradas. Tem também dois vales compras de 200 reais da Troiane, Autopeças Troiane. Então, só brinde bom, hein? Interessa por todos, viu? Eu também, cara. Pena que eu não posso participar. É o lado ruim de ser o apresentador aí da rádio. Pra concorrer, muito fácil. Basta seguir a gente lá no Instagram. A gente já fala que todos os dias, Band FM Pocos. Apenas. Arroba Band FM Pocos. Seguir os nossos parceiros, que é a Troiane, né? Arroba Troiane Autopeças. Arroba Óticas Carol Poços de Caldas. E arroba Clube Underline Rio Branco, né? Onde vai ser realizado o evento lá de Andradas. Além disso, marcar dois amigos nos comentários da publicação. Eu já fixei. Agora tem essa opção no Instagram, né? Fixar. Eu fixei esse post lá nas nossas redes sociais, tá? É a primeira publicação. Então, muito fácil de achar. Boa. Você marca dois amigos nos comentários. Não vale fakes, tá? Fã clubes, famosos, empresas. Ou seja, pessoas normais, físicas. Amigo, seu primo, seu irmão. E aí, pronto. Já vai estar concorrendo. O resultado vai sair dia 20 deste mês. Muito simples. Participa lá. Tá bom demais, hein? Muito bem, Bia. Vamos falar também, rapidinho aqui, da ação que vai rolar da Band hoje, né? Quatro e meia da tarde. É, hoje, galera, eu estarei lá no Parque Municipal, em frente ao parque, que a gente vai passando pela Jumps, famosa João Pinheiro. Passa lá, gente. Tira uma fotinha com a gente. Vai estar você e mais duas gatas. Duas gatíssimas. Isso. Nossos bandlovers. Boa. Tira uma foto com a gente. Sabe por quê? O nosso patrocinador dessa vez, dessa ação, vai ser as óticas Carol. E aí, tirando essa fotinha, os 50 primeiros que passarem por lá tirar a foto, vão ganhar um cartão que vale um par de lentes, visão simples, com proteção de luz azul, tá? Ou seja, vai pagar nada. É só chegar lá até o dia 15 deste mês, mostrar a fotinha que tirou junto com a gente. E os 50 primeiros, vão ganhar duas lentes. Bom demais, hein? A partir das 4h30, das 4h66, ali no parque. Yes. No parque, no seu site. Quem não puder parar lá o carro, tirar uma foto, passa lá mesmo assim, que a gente vai estar entregando brindes. Brindes também. Beleza? Boa, Bia. Vai ter um semáforo ali, vai estar o carro da Band, laranjão. Somzão estralhando até as 6h30. Das 4h30 até as 6h30 da tarde. Eu posso passar lá, tirar uma foto com vocês? Não, você não. Poxa. Pois é. Tem vida péssima, né? Já, já a gente volta. Sensacional! Cavalo! 2h16, nós estamos de volta, Bia. Ah, você quer a vinheta? Cavalo! Aí, ó. Gente, o sonoplasto do Rodrigo Paro invadiu os estados da Band. Invadiu a praça. Gostei, hein? Gostei, hein? Ó, um zera aí do Henrique de Berna pra você curtir. Vamos falar agora. Você falou que era sem sofrência? Não, mas essa é uma sofrência negra, entendeu? Não, não, não. Combina com ciência, cervejada. Não, vai. Vamos lá. Vamos lá. Falando de datas comemorativas, vamos saber o que a gente comemora nesta sexta-feira. Você sabe, Bia? Não, gotupeira. Hoje, dia 8 de julho, é dia nacional da ciência e do pesquisador. Uau! Ambas as datas homenageiam o dia da criação da sociedade brasileira para o progresso da ciência, que aconteceu em 8 de julho de 1948. Desde então, esta entidade se tornou de um pilares para professores, alunos e pesquisadores de todo o país. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país, estimular o gosto dos jovens pela ciência e divulgar o saber científico para a sociedade. Por isso, várias atividades são programadas como feiras de ciência, mostras de filmes, palestras e, principalmente, experiências onde todos podem vivenciar o poder da investigação científica. Aí, se você é um cientista, trabalha na ciência, é um pesquisador, parabéns, porque hoje é seu dia! Parabéns! Bia, você tem piada? Eu tenho. Vamos lá, piada com Beatriz Frizon. Charadinho, tá? Charadinha. Charadinha. Vamos lá. Hugo Tupã. Que lindo. Vai nessa música mesmo. Que isso, uma plástica pirou hoje, gente. Qual a ciência que transforma cachorro em gato? Qual a ciência que transforma cachorro em gato? Deixa eu pensar aqui rapidinho. É, só achei criativa, viu? Cachorro em gato. Não sei, Bia. Alquemia. Alquemia. Tá aí. Curtiu? Mais ou menos, Bia. Mas tá bom. Deixa eu te esforçar, é isso que importa. Obrigada. Trouxe conteúdo pro nosso programa, eu valorizo isso muito. Obrigada, obrigada. Tá bom? Tamo aí pra isso, né? É. Pra fechar hoje, dia 8 de julho, a gente também comemora o dia do panificador. Aê, Romário! É, dia do nosso Romário. Olha, também conhecido como dia do padeiro, essa data é uma homenagem aos profissionais que se dedicam a produzir uma delícia popular, milenar, o famoso pão. O panificador é o profissional que fabrica os pães a partir das mais variadas receitas. Se você é um panificador, é um padeiro, trabalha produzindo comidas gostosas em padarias, parabéns porque hoje também é seu dia. Bia, dia com Beatriz Frizon na mesma trilha que... Eu não entendi isso, não. Hugo, qual é o pão mais famoso? Qual é o pão mais famoso? Não sei, Bia. Brad Pitt. Agora tá um pouquinho mais... Animou, animou. Gosto assim. Olha só, convite pra você que tá me ouvindo, convite pra você que tá me assistindo pela TV Plan. Dia 31 de julho, domingão, vai rolar o vigésimo passeio ciclístico aqui do Grupo CIOF de aplicação a partir das oito horas da manhã, viu? Oito horas você pode comparecer na Praça do Museu ao lado da URQ, quando der nove horas a gente dá a largada. Aí, Bia, a gente vai pedalar a Avenida João Pinheiro inteira, vai passar em frente ao shopping, vai virar ali no Estádio Ronaldão, volta pela Avenida e no final nós temos diversos prêmios, diversos sorteios pra quem participar. Ah, guys, pra quem fazer a inscrição, qualquer pessoa pode ir lá no dia pedalar. Porém, já vai concorrer aos prêmios que serão sorteados no final, quem fizer a inscrição, a inscrição ela é feita de graça no site passeiociclísticojp.com.br. Passeiociclísticojp.com.br. Detalhes. Quando for chegar lá oito horas da manhã, vai encontrar um café da manhã disponível. Você vai tomar um cafezão pra poder pedalar com o estômago cheio, bem reforçado. Vai rolar um trio elétrico com o DJ, as melhores músicas aí da programação. Eu vou estar lá no trio elétrico, falando pra galera, pedala aí, Alphi, vamos? Vamos querer? Vamos? É que essa é uma coisa mais carnavalesa. Ah, vai ser sim. E claro que, como eu disse no final aí, muitos brindes estande aí pros nossos patrocinadores. Fechou? Tá feito o convite e a gente espera você lá no dia 31 deste mês. Podemos partir pra aquele momento místico do nosso programa? Nora. Astros alinhados. Do horóscopo. Do Edmães. Diquinhas para o seu cestu. Ele gosta. Você não tá sabendo o time. Não tô. Tô fora do time. Vamos lá, começando sempre por eles. Ares. Satanás, não tenha medo de mudar. O dia pede decisão. Caso tenha que enfrentar resistências, pegue leve com você mesmo, tá bom? Taurino, seja paciente com as pessoas. O dia pode ser cansativo, mas é importante que você consiga equilibrar as emoções. Faça isso. Gêmeos. Gêmeni louco. Organize-se. O dia promete ser produtivo e ajuda você a realizar muita coisa, viu Hugo? Tá, organizado. O gâncer. Canceriano, procure divertir-se. É bom evitar possíveis dramas e energias carregadas. Então, pegue leve. Leão. Léo Lindos, dê atenção às questões domésticas e familiares. É importante que você esteja na companhia de quem é mais íntimo de você. Virgem. Virginiano, a sua mente está bastante ativa. Por isso, é importante que você saiba se comunicar com muita clareza. Libra. Libre, anjos. É hora de dar atenção ao que é seu. Porém, evite ficar apegado ao que não vale a pena. Desapegue. OLX. Escorpiano. Escorpiano, você está bastante intuitivo. Aproveite o cesto sentido em alta para prestar atenção nas oportunidades, mas sem ficar ansioso. Conta a ansiedade. Sagitário. Sagitário Ilícias, descanse a mente. É importante preservar a saúde emocional e preservar a sua espiritualidade. Medite. Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio, dê valor aos amigos mais chegados. É importante ter o apoio de quem ajuda você a pensar no futuro. Esses são os de verdade. Aquário. Aquarimônios, é hora de pensar na sua carreira e no longo prazo. Termine a semana deixando algumas coisas já engatadas para a próxima. Para a próxima. Organize a sua agenda. E pra gente fechar... Peixes. Pisciano, o dia favorece o aprendizado e fortalece a sua fé. Esteja aberto às reflexões profundas e temas filosóficos. Valeu. E aí, dicas dos nossos astros para a gente encerrar a semana, todos os dias, nesse horário, tem aquele horóscopo rapidinho. Para você pegar diquinhas para você seguir no seu dia aí. Ó, vamos de mais música e encerrar o nosso primeiro tempo? Vamos, gente. Vai, 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 vai. Você curte na Band FM, na TV, em lives no Facebook, em site, em vários apps de rádio. Você consegue escutar a gente também. Sexta-feira, naquele pique de sexto, daqui a pouquinho tem música ao vivo. Vamos receber diretamente de São João da Boa Vista. Olha. Cantor Felipe Lima. Vai vir trocar aquela ideia. Vai falar da carreira, da história dele. Claro que ele vai cantar muita música boa pra gente, né, Bia? Ao vivas. O nosso WhatsApp tá liberado pra você participar. O que o pessoal pode fazer no nosso WhatsApp? Comenta bastante com a gente, pede música, pede beijo, abraço, reclama do seu vizinho, cobra o seu amigo que está te devendo. Isso mesmo. Faz o que você quiser, lá que tá liberado. Enquanto como é que tá seu coração nessa sexta-feira, quais são as expectativas para o fim dele? Programação, chama nós. Boa, chama a gente aí pra continuar a piscina e um churrasco. Piscina não dá, né? A não ser que seja aquecida. Ah, aí vocês podem chamar assim, com força, que eu já estou lá. Concordo, Bia. Inclusive, por falar nisso, vamos mandar abraços? Bora, quem fala isso? Isa Dora. Passou por aqui, deixou uma boa tarde. Boa tarde pra você, Isa. Tá desejando um bom final de semana pra nós. Pra você também, viu, Isa. Nandinho, nosso parceiro Nandinho. Little Nando. Tá pedindo o Denis DJ. Daqui a pouco a gente toca um Denis aí. Tem que ter, né? Boa tarde, Bia. Estou ouvindo a banda e estou trabalhando e costurando. Manda um beijo pra minha amiga Márcia, que tá ouvindo a banda também. Aqui é a Regiane. Então tá aí. Um abraço pra Regiane. Um abraço pra Márcia também. Beijo, meninas. Um boa sexta e bom final de semana. Boa tarde, Miugo. Que dia mais abençoado. Por Deus. Graças a Deus. Uma ótima sexta. Tiagão Correia, nosso correspondente. Valeu, Tiagueira. Mandou foto do céu de Poços de Caldas. Como é que tá aí? Tá arrasado. Arrasado. Poucas nuvens, propício pra tudo aquilo que uma sexta-feira proporciona. E ele mandou aqui uma charada pra você. Mas vocês estão cheios de mandar charada. Uma piada. Piada? Que a mamãe açaí falou para os seus filhinhos açaí. Não sei. Último açaí fecha a porta. Boa. Boa, né? Boa, Tiagão. Valeu. Lady N, nossa amiga Lady. Oi, Mia. Boa tarde, lindezas. Toca vermelho. Gloria Groove. Amo essa música. Bora dançar. Aí, boa tarde, o Bibi. Ótima sexta a todos. Enfim, cestou. Queria que vocês tocassem Agro Love, por favor. Muito obrigado. Foi o nosso parceiro aqui, Pedro. Tamo junto, Pedro. Valeu. O pessoal da Agropec tá bombando aqui. Toda sexta-feira é Baladinha Rural. Como é que chama essa? Agro Love. Agro Love. Bora as músicas da Ana Castela. Boiadeira. É, Luan Pereira também. Bombando. Boa tarde, meus queridos. Bia tá namorando. Que fofo. Que tens, Bia. Ainda não, porque... Por quê? Não pediu. O ser humano não pediu. Calma. Mas tamo aí. Tamo aí. Tamo aí. E o ser humano tá ouvindo, né? Provavelmente. Tá aí. Eu tenho que sentar com ele. Tenho que trocar uma ideia pra deixar um bom rapaz pra você. Calma. Calma. Ah, porque eu sou o responsável por você agora. Ah, você sempre é um fofo, né? Boa tarde, lindos. Um ótimo final de semana pra vocês. Andréia. Valeu, Andréia. Beijo no seu coração. Beijo, Andréia. Beijão também pra Drica. Tá pedindo um beijão especial pra mamãe dela, a dona Ana. E também pros sobrinhos Gabi e Fafu. Além da irmã Josiane. Beijo. Beijo pra todo mundo. Tamo junto. Ô, Bia, daqui a pouco a gente manda mais abraços. Ah, não, 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 não. Faltou um. Então vai, manda aí. Sorry, desculpa. Eu já ia esquecer, cara. Sabe o nosso querido William lá de Caconde? Aham. Então, o que ele falou aqui? Bom dia, sou o William, que acompanha vocês na rádio. O da charada. Ah, tá. Não tô mandando mensagem pra vocês lá, porque agora eu tô trabalhando em um lugar que não pega selu. É a estrada de Poços de Caldas pra Andradas. Mas tô ligadinho todos os dias lá com vocês. Abração. Não é de Caconde, não. De Andradas, então, né? Um beijo, William. Não tem problema. Valeu, meu irmão. É nóis, viu? Ouvinte fiel. Selo ouvinte fiel. Isso aí, Bia. Ó, lançamento musical agora. Aquela música que chega fresquinha na nossa programação. Em clima de sexta-feira, a gente chega com música nova de Léo Santana. Acontece que o cantor agora emplaca mais um lançamento. Só que desta vez, com pegada sertaneja, em parceria com a dupla Diego e Vitor Hugo. Eu tô falando da canção Tô Na Sua Mente. Música que foi lançada na noite de ontem, às nove horas da noite. Ou seja, a música não tem nem vinte e quatro horas, Bia. E já é novidade aqui na Band. Com uma mistura de pagode baiano com sertanejo e sofrência, a canção conta a história de alguém que está tentando esquecer um grande amor, mas infelizmente não consegue tirá-lo da mente. A intenção é trazer um lado mais romântico, uma letra que fala sobre uma circunstância que muitas pessoas vivem. E tudo que é novidade, você confere com exclusividade. A gente vai ouvir e já já a gente dá a nossa opção. É super fresquinha, Bia. Não tem nem vinte e quatro horas. Refrão, por favor. Vamos lá. Refrão, pra Bia poder fazer aquela análise sobre o nosso lançamento. Abre aspas. Você vai tentar me esquecer, vai ficar com alguém diferente, mas eu tô na sua mente. Mas eu tô na sua mente. Você vai sair pra beber, mas quando bebe, lembra da gente. Mas eu tô na sua mente. In your mind. Eu tô na sua mente. Palavras de Léo Santana, palavras de Diego e Vitor Hugo. Obrigada, Hugo. Análise e nota pro nosso lançamento musical de hoje, Bia. Gostei. Gostou. Gostei da composição. Da composição. Gostei da melodia. Principalmente do refrãozinho, acho que pega bastante. Sim. Por tanto, minha nota. Tchurei. Sua nota pra hoje. Nove. Nota nove para o nosso lançamento musical desta sexta-feira. Uma boa nota, Bia. Olha, deixa pra gente aí sua fofoquinha. Eu sei que você tá com a língua coçando pra fofocar. Você gosta disso. Não temos tantas hoje. Quero falar da sertaneja. Que a casa sertaneja não perde negócio, todo mundo já sabe, né? A loja física, ela oferece diversas vantagens pra vocês, cliente sertaneja. E dentre as vantagens, o famoso delivery. O delivery da sertaneja é uma compra express, onde você compra com atendimento totalmente personalizado no conforto da sua casa. Pelo WhatsApp e Televenda 3722 2751. E recebe numa super velocidade de até duas horas. Comprou, piscou, chegou. A gente não pode esquecer que as entregas são grátis nos bairros centrais da cidade pra compras a partir de R$ 49,90. E tem valores promocionais nos demais bairros da cidade. Você também pode parcelar seu produto em até 10 vezes sem juros ou ganhar desconto de 5% pagando no boleto ou no PIX. Entre já em contato pelo 3722 2751 e compre com segurança e muita velocidade. Caso a sertaneja eletro, lá eles não perdem negócio. Tô perdendo. Bora provocar? Vamos lá, que você traz pra gente aí? Notícia legalzinha do dia. O participante Charles foi o grande vencedor do programa No Limite 2022, com 51,42% dos votos. O resultado foi anunciado na noite de quinta-feira, no caso ontem, pelo apresentador Fernando Fernandes. O participante foi o favorito do público e levou pra casa o prêmio de R$ 500 mil e um carro zero quilômetro. Dá uma grana, come minhoca, né? É. E Pojucan conquistou a segunda posição com 24,43% e faturou R$ 150 mil, tá bom, né? É um prêmio bacana também. Já a Lucas ficou em terceiro lugar com 24,15% dos votos. Ficou bem... Nossa, gente, já é cerradíssimo, hein? Sim. E ganhou R$ 50 mil. Aí, Bi, a gente não comentou muito sobre o No Limite, a gente só anunciou a estreia, né? Sim. Mas parece que deu uma audiência boa aí, as pessoas que acompanharam parece que foi uma temporada legal. Eu não acompanhei muito também, mas parece que foi legal. Parabéns aí pro Charles. Eu vi o momento da vitória dele, comemorou bastante. Além da grana, né? A questão de você vencer os desafios e tudo mais, envolve vários fatores. Tô pariu. Parabéns aí pro Charles. Fácil. Rapaz. Parabéns aí é fácil, Bi. Never. Você não ia, não? Comer bicho esquisito, não. É isso bom. Por R$ 500 mil, Bi? Não, é pensão do bem. Que mal tem. Essa bem, que é uma boa proposta. Ó, vamos falar. Sabe de quem, Bi? Ah. Dele. Cavalo. Rodrigo Faro. Rodrigueira. Brilhado na Record há muitos anos, Rodrigo Faro pode estar prestes a mudar de emissora. Pelo menos é o que garante Nelson Rubens, apresentador do TV Fama, da Rede TV. Acontece que alguns rumores nos bastidores estão indicando que o contrato do Faro com a Record está acabando. E ele pode estar conversando pra ir pra TV Bandeirantes, pra trabalhar com a gente do Grupo Bandeirantes Comunicação. Mas calma, caso isso realmente aconteça, seria apenas a partir de 2023, que é quando o Faustão vai sair da grade diária e vai deixar um espaço em branco na programação da emissora. Mas apesar dos rumores apontarem uma possível mudança de emissora, cabe dizer que Rodrigo Faro está em uma ótima fase na Record. Isso que eu ia comentar. Afinal, ele tem conseguido se reerguer com o reality Canta Comigo e com a volta também aí do Vai Dar Namoro. Não, tá bombando demais ultimamente, né? Todo mundo com a trilha sonora aí na cabeça. Trilha sonora não, né? Sonoplastia. Isso mesmo. Chega? Chega? Ele baixou as vinhetas, agora ele quer usar todas de uma vez, gente. Enfim, até o nosso programa inspirado aí neste maravilhoso programa da TV Brasileira. E nesse maravilhoso apresentador também, né? Rodrigo Faro é fera demais. Demais, muito bom. Mas é isso, fofocas aí dos nossos famosos. E daqui a pouco a gente tá de volta. Se é demais, é daqui a pouquinho tem bate-papo aqui ao vivo no nosso programa. Tem música ao vivo com o Felipe Lima, cantor de São João. Já vai me trocar uma ideia. E eu volto com o recado. As férias de julho chegaram. E essa é a melhor época pra você visitar a Artipel e conhecer as novidades e tendências de papelaria. Aproveite também a promoção em cartuchos HP, Canon e Epson. Ainda tem em teclado Slim Multilaser TC193 de R$ 59,90 por apenas R$ 49,90. O papel sulfite, caixa com 5 mil folhas, você já sabe, é o melhor preço da cidade. Vem pra Artipel na rua Assis 674 também, na rua Rio de Janeiro, 121. Segue eles lá também. Que isso? Que isso, meu filho? Segue eles lá também. No Instagram, arroba Artipel Papelaria. Vem, minha irmã, valeu. Valeu pelo recado da Artipel. Que sucesso, viu? Ó, momento da gente falar de esporte. Vamos falar de futebol. Superamos. O momento que você mais gosta do nosso programa. Você pode não gostar. Os ouvintes adoram a sua presença no nosso momento esportivo. Vamos falar da Libertadores. Ontem nós tivemos o último confronto aí dessa oitava de final. Estudiantes de La Plata e Fortaleza. O jogo de ida tinha ficado um a um aqui no Brasil. Fortaleza viajou até a Argentina. Que infelizmente tomou um sacode. 3 a 0 para a equipe do Estudiantes. 4 a 1 para o Estudiantes. No agregado, Estudiantes classificado para as quartas de final da Libertadores. O seu palpite, Bia? Ah, eu vou nem raro. Foi de 1 a 0 para o Fortaleza. Ou seja... Errou! Faz par, faz par. É bem feio. Vemos definidos as quartas de final da Libertadores. Olha só que jogaços. Do lado de cá, primeiro lado aí da tabela. Primeiro confronto, o Atlético Paranaense e Estudiantes. Confronto de uma equipe brasileira contra uma equipe argentina. Quem passar desse duelo aqui vai enfrentar ou o Atlético Mineiro ou o Palmeiras. O confronto aí das quartas de final, mais uma vez, se encontrando essas duas equipes aí no mata-mata da competição. Do outro lado da chave, nós temos Vélez e Talheres. Quem passar enfrenta ou Corinthians ou Flamengo. Mais um clássico aí do Nacional das quartas de final da Libertadores. Corinthians e Flamengo. E promete, Bia. Libertadores encaminhando aí para as suas fases finais. Ok. Quer fazer algum comentário? Não. Você acha que o Corinthians vai passar do Flamengo? Ah, não vou afirmar nada não, viu? Mas você tem fé no seu time? Também não estou com muita fé não. Olha, o Atlético Sul-Americano nós tivemos o São Paulo confirmando a classificação. Venceu aí por 4 a 1 a equipe da Universidade Católica. O Atlético, o Aniense, venceu o Olímpico por 2 a 0. Tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 0. Ou seja, no agregado 2 a 2. Foi para as penalidades. E o Atlético venceu por 5 a 3. E conseguiu classificar aí para as quartas de final da Sul-Americana também, viu? Nos grandes jogos no mata-mata da Sul, Bia. Ok. E bora palpitar novamente? Porque o fim de semana chegou. E com ele os jogos do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós temos 3 concordos. Pode colocar para a gente na tela. 4 e meia da tarde tem o Red Bull, Cragantino e Havaí. Qual o seu palpite, Bia? 2 a 0 para o Red. 2 a 0 para o Red. Está rindo por quê? Não estou rindo, não. Está rindo 5. Amanhã, no Maraca, nós temos Fluminense e Ceará. Inclusive, é o jogo que marca a despedida do centroavante Fred, ídolo da despedida. Ah, você já deixou para eu falar? É lógico. Sorry. Eu vou de 1 a 0 para o Fluminense. 1 a 0 para o Flusão. O gol do Fred. Pode ser, né? Pode ser. E às 8 e meia da noite, Goiás e Atlético Paranaense em Goiânia. Palpite. Ai, gente, esses times, eu não sei, 1 a 1, tá? 1 a 1, tá bom. Vamos para os jogos de domingo. Domingão, 11 horas da manhã, tem Coritiba e Juventude. Coritiba e Juventude? É. É 2 a 1 para o Juventude. 2 a 1 para o Juventude, às 4 da tarde. Já temos esse clássico, uma prêmia da Libertadores. Coritias e Flamengo. Agora que eu tinha confundido. Vamos manter a fé aí, né? Isso aí. 3 a... Mentira. 2 a 1 para o Corinthians. 2 a 1 para o Corinthians. Às 18 horas, no domingo, nós temos Atlético Mineiro e São Paulo. Palpite. Não posso votar ainda, né, Kelps? Então eu vou de 2 a 0 para o Atlético. 2 a 0 para o Atlético. Também às 18 no domingo, Santos e Atlético Goianiense. Palpite. Nossa, acaba mais? Não sei, já. Quanto mais se demora... É... 3 a 0 para o Santos, sei lá. Às 18 horas do domingo, tem Fortaleza e Palmeiras. 2 a 0 para o Palmeiras. 2 a 0. E para fechar, 7 horas da noite no domingo, tem Cuiabá e Botafogo. 3 a 0 para o Botafogo. 3 a 0 para o Botafogo. Esses são os palpites maravilhosos de Beatriz Frizon. Eu não estou entendendo o que está aqui. Eu estou rindo, senhor. Eu não sei graças. As circunstâncias pelo momento. Foi ruim, então. Eu estou sentindo que foi ruim. Foi não, foi não, foi não. Foi ótimo os palpites. Confia. A gente vai de... Ali. A justão, fazendo os... Organizando. Eu tenho um recado especial, quero falar da Burguesinha Brechó Chique. Eu adoro. Alô, Poços de Caldas. A melhor rede de franquia especializada em moda consciente do Brasil. Eu estou falando da Burguesinha Brechó Chique. Lá você encontra peças de alta qualidade, grandes marcas com precios que você só encontra lá. E que tal vender tudo que você não usa mais e receber o valor das peças à vista? É isso mesmo. A Burguesinha, ela compra as suas roupas usadas. Aquela roupa que você não usa mais. É que fica só parada ali no guarda-roupa, na cômoda. Você quer desapegar. Vai na Burguesinha que eles compram, viu, rapaziada? Olha, Rua Cis Figueiredo, número 1485. É o endereço. Centro de Poços de Caldas. Tem WhatsApp pra você também chamar. 359-8417-2216. 984-17-2216. Segue também no Instagram, arroba Burguesinha Brechó Chique, underline Pocos. E fique por dentro das grandes novidades. Burguesinha Brechó Chique, agora em Poços de Caldas. Bia, 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 Bia. Alô, 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 alô. Estamos recebendo quem na tarde nesta sexta-feira? Estamos com o músico Felipe Lima. Aê, galerinha, boa tarde a todo mundo que tá ouvindo aí, Bia e Hugo. Boa tarde, meu irmão, como é que cê tá? Graças a Deus, tudo bom e honrado de estar aqui com vocês, né? Prazerosar, sou nosso. Ó, cê veio de São João, mas tomando um cafezinho ali, cê falou que cê é de Poços. Sou de Poços, nasci daqui e tô morando em São João, cara, olha que coisa esquisita. Foi tentar a vida. Foi tentar a vida pra lá. O pessoal faz isso, vou embora pro estado de São Paulo, Gabi. Isso. Achei que São João era Goiânia, fui pra lá, achei que era mais velho. Mas bom que tá próximo da família, né? Tô próximo daqui, gosto muito de Poços. Eu amo essa cidade, essa cidade é maravilhosa. Tanto que muitos artistas preferem vir pra cá passar o final de semana, que é incrível aqui. É diferente, né? É diferente, Poços de Caldas é diferente. A gente vai falar disso no decorrer ainda de entrevista pra você explicar o seu motivo da sua ida pra lá. Principalmente pra essa questão toda artística em busca de sonhos. Mas, ô Bia, eu tô notando aqui, ele não tem uma voz de sertanejo mesmo? Tem, cara. Vamos ver, né? Um timbre, um timbre. Isso. O timbre e o jeito também, né? Mas é, sertanejo na veia, né? Desde criança, graças a Deus. É que vocês não tão vendo aqui também, mas tá com uma aparelhagem aqui, gente? Ah, a gente veio hoje meio equipado aqui hoje. O cara veio daquele jeito. Eu acho que é a banda em um, né? Isso aí, isso aí. A gente vai saber tudo sobre o Felipe. Conta pra gente um pouco aí da sua carreira, né? Com quantos anos você começou a cantar, enfim, a tocar violão, viola? Conta um pouco pra gente aí da sua história na música. Eu comecei muito novinho, cara. Comecei com sete anos de idade, eu, meu irmão, fazendo show, sabe? Meu pai incentivando a gente e naquelas rodas de... Eu morava um pouco mais na roça, né? A gente frequentava bastante a área rural, tudo. E a gente ficava muito lá, primo, tio. E sempre tinha roda de viola, roda de violão, sabe? Mas daquelas modas antigona mesmo, cara. Querendo falar pra vocês, se cantar hoje, a galera ainda não vai nem saber. Mas daí foi despertando, cara, o gosto da música, o gosto, sabe? A curiosidade de saber como é que funciona. De de onde que vem, quem criou, quem fez tudo isso. Aí você vai pegando amor, cara. Você vai vendo aquilo ali como um incentivo, uma curiosidade, entendeu? Acho que a curiosidade, ela desperta no artista, sabe? Sabe de onde vem. Então aconteceu isso comigo, com meu irmão, com meu pai. Meu pai já tava curioso desde que ele nasceu também. Então ele tava sempre aprendendo. Ele foi passando pra gente. E eu fui indo, fui aprendendo, fui estudando. E resolvi fazer uma dupla com meu irmão. Não sei se vocês conhecem, meu irmão, que era o Pierre. Chegou a trabalhar com vocês aqui. Jura? É, o Pierre. Caramba, legal, hein? Fiz uma dupla com ele. E a gente tocou a carreira, cara. A gente seguiu uma carreira em mais ou menos uns 3, 4 anos juntos. Aí meu irmão resolveu brecar. Falou, cara, vou parar um pouco com a música, vou estudar outra área. Falei, beleza, mas eu vou continuar. Falei, beleza, eu vou continuar. Aí continuei, cara. Tô aqui até hoje. A gente também se fala, a gente também troca ideias sobre música. E eu, a partir dos meus 20 anos, eu comecei Felipe Lima como um projeto profissional já pra minha vida inteira. E já tem quanto tempo esse projeto solo? Ah, hoje eu não tô tão novinho, né, cara? Já sou bem bem já. Uns 30, eu vou fazer 32 agora, né? Então, baseado, eu tenho 11 anos de carreira, assim, com o Felipe Lima, né? Tem uma caminhada. É, já tenho esses 11 anos aí que eu já peguei bastante estrada, conheci bastante gente, bastante barzinho, bastante famílias também, que o pessoal contrata a gente. Então é muito legal, cara. Muito legal mesmo, bacana. Mas hoje, então, você vive só de música? Hoje eu vivo só da música. Olha que delícia. Só da música, graças a Deus. Hoje é muito difícil você viver da música. Sim. A gente passou por um momento de pandemia também, complicou todo mundo. Não só os grandes, mas os pequenos também, coitados. A gente já, né, leva a música pessoal, a gente tem esse trabalho, né? Então a gente tem que brecar e ir pra outra área, tentar fazer outra coisa. Graças a Deus, a gente tem muito cliente que é tão notário que não foi afetado que contratou a gente, entendeu? Isso que foi o legal, sabe? As pessoas mobilizou pra ajudar quem vive da música hoje, entendeu? Só que a gente conseguiu passar por isso e a gente tá voltando. Os pequenos tão voltando, os grandes tão voltando também. Bom demais. Bom demais. E eu perguntei, ouvia, pro Felipe, né? Ele como conhece as duas cidades, a parte artística das duas cidades, qual que ele achava melhor, né, pra fazer shows, pra contratos de shows. E você citou o São João da Boa Vista, né? É, São João, cara, é uma cidade, assim, muito universitária também, né? Igual o Pós-Causas também é. Só que ali, cara, por ser uma cidade perto uma da outra, tem Aguaí, tem Varjo, tem... É muito Campinas, fica duas horas e meia de carro. Então você tem muita mobilidade ali naquela região. Então acaba aumentando mais a venda de show, a expansão de show. Então o artista ali, ele consegue sair mais, sabe? Não fica só naquele negócio de barzinho, restaurante, né? Não fica muito um restaurante, um barzinho. Eles conseguem sair pra fazer shows em casamento grande, sabe? Porque ali já tem um espaço maior pra fazer, sabe? Agora o Pós-Causas tem tudo isso, mas é um pouco menos, sabe? A galera não faz muito, sabe? Sim. Fica um pouco restrito, sabe? Verdade. Até chegar, até fazer. Então ali o negócio parece que é um pouco mais rápido, sabe? Boa. Então eu acabei... Eu acabei indo por causa disso, né? Porque eu consigo ter uma divulgação maior também do meu trabalho. E... Só que a gente... Cara, por incrível que pareça, a gente vem mais pra cá do que fica lá, cara. Lá é mais um local de trabalho. É. Lá eu tenho um estúdio também, que eu faço algumas gravações. Só que ali eu consigo vender mais, sabe? E aqui eu venho mais também pra fazer show, cara. Só que eu tenho a minha média. A gente tem uma média de show aqui, mais ou menos 10 shows por mês, sabe? A gente consegue fazer aqui em Pós. E São João acaba duplicando, porque lá você consegue fazer dois shows no mesmo dia. Por ser um lugar mais perto, você consegue fazer mais rápido, entendeu? Tem isso também, né? Então a locomoção é mais rápido, né? Você faz uma tarde ou uma noite. Então... Isso, tá certo. Mas é muito bom, cara. Eu amo Pós de Caldas demais. Já fiz muito show aqui. Fiz no Hotel Fazenda. A galera do Hotel Fazenda que eu gosto demais. Pós de Caldas faz sempre. Hoje eu vou estar no bairro do Jaime convidando vocês. O Guibi pra tomar uma cachaça com mais. Ó. Tá bom? Que a gente não chama não, hein? Chama se a gente vai mesmo. É, não pode falar duas vezes pra ver, não. É, tem que tomar cachaça. E lá é gostoso, hein? Vai bom, vai bom. Já, já. Ó, um abraço pra galera do bairro do Jaime, que são 10. 10, 10, 10, 10. Ô, Felipe, vamos cantar uma moda pra gente, então, aí? Então, rapaz, vamos lá. Eu cheguei com esse equipamento todo. Que mancê vai funcionar, não. Vai, vamos, vamos. A gente faz funcionar. Então, vamos lá. A galera tá conectada aí, mandando um beijo pra vocês. Bora cantar com o Felipinho. Bora. A gente morou e cresceu na mesma rua. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo. Por ela carregava uma paixão. Eu fiz certo chegar em outros braços e sair cortando os passos, me sentindo tão sozinho. E o corpo sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento, eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. A minha vida é você. Sensacional, hein? Não, eu estou chocada. Arrepiada minha. Não, recebemos elogios aqui da nossa produção já. Estou recebendo mensagens. A melhor coisa que você fez em sua vida foi não ter parado. Gente. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso ainda. Não, que vocês não têm... Que coordenação que você tem que ter, Felipe? Para pensar, tipo assim, você toca uma parte e coloca para rodar. É, na verdade eu faço, tipo, a gente faz um trabalho aqui, tipo um loop, né? Um loop stage, que é um trabalho com dois violões, né? Sim. E uma pessoa reproduzindo, eu faço uma gravação e toco em cima. Tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, você está doido. Para fazer dois violões aqui, fica bem bacana. É tudo tecnologia, né? É. Na verdade, assim, no Brasil hoje você é duas pessoas que faz. É eu e mais um cara que toca reggae. Ah, é? Eu não lembro particularmente o nome dele, mas fazendo um loop stage hoje, num sertanejo, eu sou o primeiro do Brasil. Mas é tudo uma questão de prática, né? É. Não, eu treinei bastante, eu errei bastante também. Aham. Eu errei bastante e hoje eu estou aí aprimorando também. E R perdeu ali para o pedal. É. Eu imagino como é que deve ser. Aliás, como é que foi as primeiras vezes que você foi fazer isso para o público, né? O medo de dar alguma coisa errada. Foi o medo, cara. Dá um medinho, assim, aquele medinho, né? Mas eu acho que eu fui me policiando demais, sabe? Você vai se policiando até você chegar em uma técnica legal, né? De base, de solo. Então, acaba sendo, como eu falei, a curiosidade vai despertando habilidade, entendeu? E aí você vai melhorando, vai melhorando. E hoje, graças a Deus, eu ainda tenho bastante a aprender ainda sobre equipamento, tecnologia. Mas hoje os barzinhos ficam bem legal, cara. Ficam bacana. A gente tem dois violões aí fazendo dois arranjos. Tá explicado por que 20 show no mês, né, Pia? Né? Merece, merece. Ô, Felipe, eu queria que você contasse para a nossa audiência o que você contou para mim e para a Bia aqui. Uma história que aconteceu recente, onde você deu carona para Jorge e da dupla Jorge e Matheus. É isso mesmo? Isso. Ô, foi lá em São João, cara. Hugo, foi em São João. E tanto que está acontecendo aí a Pique em São João, né? Aham. É, mandando um abraço para a galera da Aliança Turismo, que os caras são demais. Tem um profissionalismo enorme com os artistas, sabe? Tanto como o Van, tudo, gente. Vocês não acreditam que esses meninos fazem para desdobrar para os artistas estarem no palco. Porque a gente só vê o artista no palco, mas não vê como é que eles chegam. Eles se desdobram, passam a madrugada viajando. Então, Aliança Turismo de São João, um beijo grande para eles. Para mim, são o melhor do Brasil. Só te interromper, a gente percebe essa Correia deles, infelizmente, quando acontece alguma tragédia, algum acidente, né? Porque aí a gente lembra da Correia deles. Aí que acende a lâmpada, né? Que a gente enxerga eles. Mas eles estão, cara, 24 horas ali, conversando com o produtor e empresário que precisa de uma coisa, uma coisa ou outra. O artista precisa de uma coisa no palco, esquece, caminhão, é tudo isso, cara. É som que leva para lá. Às vezes, a própria banda não leva equipamento. Aí a gente tem que estar fornecendo, correndo atrás para estar no palco, esse equipamento. Então, cara, se vocês tiverem uma palmas aí, dá palmas para eles aí. Dá palmas, Hugo. Aliança Turismo. E, rapaz, eu na quinta-feira à noite dormindo em casa, descansando. Ah, já estava dormindo. Me ligaram da Aliança. A Andréia, minha parceira, demais, já foi no meu show. Ela é cliente também, amiga nossa. O Osmar também. Me ligaram. O Filipinho, vocês não ajudam a nós aí para transportar o Jorge Matheus lá? Falei, cara, vambora. O que vocês precisam? Só me falar, né, Ivan? Aí eles falaram assim, ah, cara, a gente vai já ajeitar os carros aqui para você. Aí você tem que estar a tal hora no hotel, tudo, já para a gente alinhar. Falei, demorou e foi esse convite, é um convite assim, que é um sonho misturado com trabalho, né? Então, eu fiquei imensamente orgulhoso, feliz demais. Encontrei com o Jorge, eu fui carregando a banda inteira, né? A gente carregou a banda inteira, empresário, tudo primeiro. Para depois o Jorge vir um pouco mais tarde, né? Que eles vêm de avião, né? Vieram de avião. Ele vem separado do Matheus? Vieram no mesmo avião. Só que, porém, cada um vai em um carro diferente, né? Porque cada um, às vezes, quer parar um pouco, o outro não quer. Cada um tem um pouco mais de independência, né? Mas foi massa, os dois têm uma carisma inconfundível. Tanto que eles já estão no mercado há 17 anos já. Eu sei certinho o tempo que o Jorge falou para mim. É mesmo? Eu estou há 17 anos. Eu trocou uma ideia que eu estava com ele, pelo jeito, então, né? Oi? Acredito que você tenha ficado nervoso, mas deu para trocar uma ideia com ele. Cara, eu fiquei super nervoso, cara. Por isso que eu estava na panela de pressão. É mesmo? E eu falei, cara, eu não sei o que eu falo para o Jorge. Por fim, no final, depois do show que eu fui trocar uma ideia com o Jorge, eu falei, Jorge, eu não sou motorista, não, cara. Sou cantor. Ele falou bem que eu percebi. Pela voz da TV. Aí, foi bem que eu percebi, Felipe. E foi maravilhoso. A gente conversou sobre música, conversamos sobre palco, conversamos sobre fãs. Ele falou que os fãs deles hoje, que mantém tudo, mantém a carreira, mantém eles, mantém o psicológico deles. Mas é, né? O incentivo, então, eu acho que os fãs, cara, perto de um artista hoje é tudo. Nem é questão de dinheiro, fama, nada. Sabe? Fechar 70 shows no meio, não é essa questão, não. Acho que a galera está indo, está compartilhando, está mobilizando pelo artista. Acho que é um presente muito grande, cara. Quem sabe, no futuro, se tomar aqui próximo, com a parceria de Jorge. Eu vou cantar uma dele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cantar mais um, então? Vamos de Jorge, Matheus, então? Bora. Vamos lá. Depois eu vou mandar uma música minha pra vocês. A galera que quer seguir o Filipinho aí, ó. Fica à vontade. Vai aprender a música. A música que a gente chama agora sou eu, viu? Mas depois dessa aqui do Jorge. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome e você faz pra merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo vender pra resolver. É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica, você vai embora, mas seu cheiro fica. Não te ame mais o meu amor de meu, porque é todo seu, é todo seu. E nada meu é todo seu. Eu não te ame mais o meu amor de meu, porque é todo seu, é todo seu. E nada meu é todo seu. Avisa ao próximo que não tem próximo depois de eu. Quem sabe faz alguém faz muito bem, né, Viga? Caraca. Sensacional. Muito bom. Ô, Felipe, você falou que você vai cantar uma moda sua depois, né? Uma moda minha. Vamos falar um pouco dessa questão de composições, né? Rapaz, compositor. Ô, Guibi, eu tenho umas músicas que estão no fundo do baú. Quando eu abri esse baú, falo o baú da surpresa com o Filipinho. Ah, é? É o que tá nos meus projetos aí, porque é só música bonita, cara. Só música, a maioria do doutoral, a maioria do projeto, praticamente 80% vai ser doutoral. E tem uma galera do Brasil inteiro mandando moda pra mim, galera do Mato Grosso também. Olha que legal. A galera do Madeira Hits também, pessoal que escreve bastante compositor. Então tem o Brasil inteiro envolvido aí, cara. Tem muita surpresa. Mas você já chegou a gravar alguma ou não? Ainda não. Nenhuma, nenhuma. Tudo? Tudo. O lançamento mesmo. Hoje, quem quiser ouvir, Bar do Jaime. E aqui com vocês, né? Porque eu tô com essa exclusividade mesmo, assim, pra gente criar uma expectativa um pouco maior pro público ficar querendo saber o que o Filipinho vai lançar, né? Nesse baú de modas aí. Mas já tem alguma data prevista pra começar? Ainda não. A gente tá com o projeto analisando tudo, juntando os patrocínios ainda, que a gente não tem os patrocinadores já todos confirmados ainda. Mas assim que tiver tudo alinhado, a gente já vai botar esse projetão pra andar aí. Lembrando que possível participação de Jean e Giovanni, viu? Ó, que legal. Ah, é? Você participou do show deles, né? Sim, aqui em Posto de Caldas fiz um show... Eu tava no show deles, cantei junto com eles. Eu trabalhei na banda de Jean e Giovanni durante um ano. É sério? Trabalhei. Olha que legal. E eu tenho um carinho enorme pra ele também. Sou uma dupla fenomenal. O Giovanni tem uma voz que é incomparável, né? Tanto Jean também. E, nossa, é muito gostoso esse meio da música, viu, gente? Porque vocês não têm ideia do tanto que é legal. Então, acho que você, ao longo dessa carreira sua, você já conheceu muitos famosos, né? Conheci. Muitas celebridades, né? Conheci. Eu já tive com bastante gente. Então, já tive com o Juliano César, já tive com o João Bosco Vinícius, João Carreira Capataz. Então, é uma galera que você vai conhecendo na estrada, né? Você vai, mesmo que você tá trabalhando ali, você tá cantando a pessoa, você vai conhecendo eles, sabe? E o bacana é que a gente acaba pegando essa amizade incrível, sabe? Porque muita gente acha que não tem, que é impossível, que não sei o quê, que o artista é muito estrela, que não sei o quê. Tudo mentira. Eu acho que... São pessoas normais, né? A gente tem que ser normal perto deles, sabe? A gente tem que ser humanos igual a eles, entendeu? Eu vi que no show ali, eles super animados, né? Interagiam bastante com a banda mesmo. A gente tá com todo mundo ali, o Chester, o Sofoneiro. Esse menino ali é 10 demais, sabe? É como uma família mesmo. Quando se encontra, cada show é uma apresentação nova, é um ar novo. Quando vê, ele chama o segurança dele, vai dançar no palco. Então, é muito legal, muito legal mesmo. O Felipe, mas esse processo de produção, de você gravar, masterizar, lançar, conseguir pessoas pra investir, deve ser um processo bem trabalhoso, né? Ah, é? Que deve ter... tem que ter um investimento financeiro. Sim, hoje o mercado, ele tem que ter os parceiros, as parcerias, você tá agregando também, né? Porque eu acho que uma empresa, quando ela faz uma parceria com um artista, o artista também carrega ela pra onde vai, né? Então, é um bem dizer, uma empresa tá junto, tá vinculado, uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Então, isso é essencial e tem que ter prioridade, né? Porque sozinho, igual a gente fala, sozinho, ninguém anda pra lugar nenhum. A gente tem que estar junto com pessoas que querem crescer, pessoas que querem estar sempre levando o melhor, né? Então, eu penso assim, cara. Penso assim, a gente tem que ter pessoas pra ajudar. Boa, isso aí. Sobre as suas composições, qual as fontes de inspiração pra você? Nossa, muita gente já sabe, né? É o mais comum que a cachaça, né? Que às vezes a gente bebe, fica meio deprimido, a gente solta no papel, até rasgar, né? O papel. Aí vai fluindo. Aí depois você, no outro dia, você grava, né? Depois, no outro dia, você vê o que você fez. Essa foi a novidade. Eu sou assim, porque quando eu faço composição, eu não lembro das composições. Jura? Não lembro. Me dá um apagão na memória que eu não sei por onde eu comecei e por onde que eu terminei. Mas gorosado? Não, normal, gorosado, afesado. Por isso que é bom anotar, cantar, gravar um áudio. Eu sempre tô andando com o rec aqui, celular gravando, papelzinho. Às vezes sai um nananã, depois a gente vai transformando isso em letra, em história. E acaba a gente também lembrando de vidas de outras pessoas, histórias de pessoas. A gente acaba agrupando isso dentro de uma música, uma canção. Por isso que as pessoas se identificam tanto com as músicas. Hoje em dia tem as músicas chicletes, as músicas de TikTok. Querendo ou não, acho que o artista, principalmente se ele for do sertanejo, do pagode, do funk, ele tem que pensar também um pouco na produção de músicas pra esse público, né? Sim, sim, não, eu gosto, muita gente não gosta, né? Eu gosto de música chiclete, cara, por causa do quê? A gente é um país tropical, a gente é um país de pessoas muito animadas. Então a gente, cara, a gente tem que pôr na cabeça, a gente é Brasil, a gente é brasileiro. Então a gente tem... A gente tem que dançar. Dançar, pagode, vamos fazer uma musiquinha ou outra ali, cara. Qualquer música, que seja o mínimo, é música, entendeu? Então a gente dança mesmo e eu gosto, eu danço TikTok, não danço perfeito, mas tento dançar, né? Mas a gente, eu gosto bastante, cara, assim, porque é um ritmo que mistura, né? Você tem um pouquinho de axé, um pouquinho de pagode, um pouquinho... Então o cara vai fazendo aquelas batidinhas, né? Que a gente vai entrando na cabeça, a gente quer dançar e não vê a hora de tocar aquela música pra dançar, pra dar um... Então eu acho que a música é isso, cara, eu acho que a música ela vem pra despertar a felicidade da pessoa, entendeu? Naquele momento, você tem aquele momento romântico também, que às vezes o cara quer conquistar a menina, a menina quer conquistar o rapaz. Aí você fala, nossa, eu vou cantar aquela música pra ela. Então, cara, eu acho que tem tudo um toquezinho, cada música tem um ingredientezinho ali pra certos momentos da vida, né? Boa. Ó, vamos cantar mais uma, depois a gente volta pra gente fechar, aí você vai passar suas redes sociais, telefone pra contato, agenda de shows e tudo mais. Fechou, meu querido, vamos lá. Vamos fazer uma música minha? Fique à vontade, irmão. Então vamos lá, essa aqui, chama Agora Sou Eu, tá aí no YouTube pra vocês. Quem quiser aprender a moda, é só acessar Felipe Lima, Agora Sou Eu. Vamos assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Naquela noite, meu Deus Uma briga sem graça, sem rumo Deu no que deu Foi troca de verbos, palavras Que você me ofendeu Foi de passo a passo que eu fui Descobrir o que aconteceu O que aconteceu Foi só Foi só você chegar Pra eu ir embora E as coisas que você me deu Deixei lá pra fora E eu enganado Traído por essa paixão Tô cansado Dessa falsidade do seu coração Nunca mais Eu volto atrás Desse amor Não quero mais Não quero mais Você me enganando Falando com a moça desfaz Mas naquela noite Te peguei no flagra Com aquele rapaz Fica aí chorando Agora que perdeu Sua vez já foi Já era Agora sou eu Sua vez já foi Já era Agora sou eu Sensacional, hein? É maluco? Gente Ótima música, cara Muito boa Obrigado Muito bom mesmo Pode meter marcha aí Pra gravar Pra surpresar Pode lançar Eu achei a voz dele Muito parecida com a do Zezé de Camargo Você não achou? É, eu acho que tem Amor que tive É Parecido Bom Ô Felipe Passa pro pessoal Telefone pra contato Rede social também Pro pessoal Que comprar seus trabalhos Conhecer sua agenda E você toca hoje Então no Bar do Jaime Tem mais shows aí Pro final de semana? Rapaz Eu vou fazer Eu faço uma manhã particular Lá em São João, né? Aí domingo eu dou uma descansada Boa Segundo estúdio Aí a gente vai Fazer alguns lances De gravação Dar uma revisada No repertório Mas hoje A galera aqui De pós-calde região A galera da rádio Aqui também Da Band Todo mundo convidado Pra ir lá no Bar do Jaime Escutar o modão Tomar uma A partir de que horas? Bora que bora A partir das 19 horas A gente fala Que chega mais cedinho Mas a gente vai começar Umas 8 horas A partir das 4 Isso A partir das 4 Já chega Mas tem que sair daqui E já ir pra lá Vai direto Qual que é teu Instagram? Ó meu Instagram É fácil de achar São 3 palavrinhas só Felipe Lima Certe Viu? Boa Boa Felipe Lima Certe Isso Mostramos vários stories Lá no Instagram da Band Inclusive Marcamos o Felipe lá Você pode clicar Só conferir lá também No arroba dele Ó Parabéns pelo seu talento Parabéns mesmo Muito sucesso na sua vida Espero ver você aí Brilhando No Brasil inteiro Eu que agradeço A oportunidade De mostrar um pouquinho aí Da minha voz Um pouquinho do meu trabalho Essas novidades Que a gente tá trazendo Hoje aqui pra vocês E é isso Um beijo pra galera Que tá ouvindo Viu galera Vamos sair Vamos sair Dá pra gente Encerrar com uma saideira? Vamos lá Ó Ô Bia Fica com Deus Viu? Fica com Deus Juízo também Até sexta-feira Até sexta-feira Isso aí Valeu Bom final de semana Ouvintes e telespectadores Vação Víde o Vão 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho